E agora eu vou fazer um churrasquinho, vocês sabem na casa de quem, né? Finalmente um churrasco, mas não é qualquer churrasco. Churrasco do homem! Churrasco do homem! Cara, a gente marcou isso aqui há três meses. Eu pensei que não ia acontecer. Até que um dia saiu esse churrasco. Que isso, cara! Esquece! Ah, esses dois aqui, tipo... Foda, vocês já passaram revel. Checkline! Oi! Cadê o seu copo? Oh! Amém! Vamos tomar uma, né? Não tem jeito. Tô preocupado. Ô, Mariano! Acho que vai acabar a cerveja. Ah, se acabar a gente pede mais, né? Pão de alho também tô preocupado. Tem um pouquinho ali, né? Tem um pão de alho ali. O tal do ariã. Eu gosto mesmo... Ah, não tem a caixinha aqui que tem o roxinho dele. Eu gosto... Não, eu gosto dessa foto. Eu gosto... É muito fo... Ih, o filtro pegou, ó. Te botou maquiagem também. Botou até bochechinha, né? Faz a cara igual, vai. É verdade. Tá vendo que lá começou? Canelinha de leve. Ô, Delinha pra começar. Meu Deus, começou. Já, é só pra começar. Mariana, faz pra mim. Ah, vou tomar uma então, né? Canelinha só pra começar. É porque é merda. Aí o sol vem muito forte, hein? Canelinha só pra começar. Foi o que Mariano falou. Não. Mulher de Marianinha. Não, mulher de Mar... Ai, tem um coraçãozinho que bonitinho. Então, ele falou que era pra você. Não. Flip, não consigo. Representa. Vai, vai, vai. Representa... Vai ser bom e pela Jack. Isso. Vira. Muito bem. Que isso. Hoje eu vou mergulhar nessa piscina, hein? Boa.